Olha só onde eu estive nesta manhã de hoje, eu fui convidada para ministrar uma palestra no Sete Educacional Duque de Caxias, que fica na Avenida Barão de Gurgueia. Por lá, tive a oportunidade de conversar com os alunos, com os professores, com os gestores e os demais funcionários da escola. Teve também outras mulheres que têm essa preeminência aqui na sociedade, teresinência, delegada, falou também sobre os desafios em relação ao combate à violência das mulheres. Aí está eu junto com os alunos, plateia cheia, ouvidos bastante atentos. E a gente falou sobre os desafios, sobre essa trajetória profissional e também sobre o que a gente ainda tem para conquistar. Mulheres abrem espaços e caminhos para outras mulheres. Nossas entrevistadas da matéria também disseram isso e eu quero agradecer toda a recepção da Comunidade Escolar Sete Educacional Duque de Caxias, que me recebeu com muito carinho. Eu agradeço o convite feito a mim e estendo também o obrigado em nome de toda a minha equipe que cobriu, pegou todas essas imagens. E também, gente, vamos voltar para o estúdio porque o pessoal do colégio me fez um pedido muito especial. A obra mesmo, a sede da escola, que é o Sete Educacional Duque de Caxias, está passando por reformas. A reforma está demorada, está se arrastando. Então, eles pediram, Beatriz, por favor, fale sobre a obra da nossa escola. A gente tem pressa, a gente quer a nossa escola pronta, entregue, modernizada. Então, está aqui também o nosso apelo, a nossa advertência em relação à celeridade da obra do local porque a escola está cheia. Tem muito aluno, tem muito professor e eles mostraram muita força de vontade em relação ao trabalho e também aos estudos. A gente tem muito aluno, tem muito aluno, tem muito aluno, tem muito aluno. Obrigado. Obrigado.